Tropical Organizações Martinês Que a gente gosta Mafalda Mulher Oferecimento Vinagre Saboroso Nome já diz tudo Café Itamaraty Sabor e Qualidade Que não se perdem no tempo Ótica e Relojoaria Quintino Tradição e Qualidade Farinha de Trigo Dona Benta Nova Embalagem Você vê a qualidade Carambeí Fábrica e Atacadão Ifaiete, Marco Oficial de Eletrodomésticos Boa tarde Programação especial Dirigida pra você agora O nosso programa que é feito ao vivo Aqui na TV Tropical Quero convidar você Para já preparar A compra dos ovos de Páscoa Porque o Bazar de Ovos de Páscoa Da Associação de Damas de Caridade Já está preparadíssimo Para atender você E é beneficente Este Bazar de Ovos de Páscoa Promovido pela Associação de Damas de Caridade De Londrina É beneficente em prol da creche Matilde Vicentini Você adquirindo os ovos Estará colaborando com as crianças Que são mantidas pela creche Matilde Vicentini Você poderá comprar os seus ovos de Páscoa Na rua Espírito Santo 630 Na residência da senhora Irene Vicentini Faço um convite especial a você Para contribuir Vamos colaborar com a creche Matilde Vicentini Nós temos convidados especiais No programa de hoje O médico urologista O doutor Celso Fernandes Júnior É nosso convidado Está conosco no programa A gente também hoje tem New Face Cabeleireiros O Toninho está com a gente Grupo Delírio Que é o grupo de teatro de Curitiba Está com a gente Sinésio Magazine Moda feminina e masculina Para você realmente estar por dentro Daquilo que está usando agora Já a partir de agora Já no nosso outono e inverno Sinésio traz para você Uma coleção muito bonita A seguir Hideo Ito Programa Japão É o meu convidado E aí Morra Natural Todos os meus hábitos Logra A CIDADE NO BRASIL